Música Joaquim José Alves, ou Mestre Kim, como é conhecido, é desses artistas difíceis de explicar. Como um verdadeiro gênio em seu ofício, desde a infância ele já demonstrava uma criatividade singular. Ao talhar no lápis ou no giz de escola as ilustrações vistas nos livros, influenciado pelo talento extraordinário do tio e também sogro, o pioneiro mestre Dezinho, começou a fazer pequenas esculturas e logo foi encontrando sua marca, peças com acabamentos mais delicados e abusando da fauna e flora regional. Vi o mestre Dezinho escupindo as imagens da Igreja Nacional de Lourdes, na década de 70, e daí me teve o interesse de aperfeiçoar, de ver e me aprofundar mais. Foi um grande mestre, considero como pai. O mestre Dezinho foi o pioneiro na arte santeira aqui do Piauí, melhor dizendo, no Brasil, porque o mestre Dezinho foi e representou o Brasil no exterior. E o mestre Dezinho foi quem abriu as portas do artesanato, da arte aqui do Piauí. Então a melhor representatividade da arte santeira é o mestre Dezinho. Minhas imagens são artes sacristas, mas eu gosto também de puxar para o lado também da minha região, da minha fauna, dos animais. Eu sempre boto leões, gemensos, minhas peças, pássaros, flores, nossos cajus. Sempre o pessoal procura muito caju, botar caju no trabalho, porque é a nossa fruta típica da região. E o discípulo que foi morar com o tio para aprender, hoje segue seu legado trabalhando no mesmo local que antes mestre Dezinho também produzia suas peças. normalmente talhadas em cedro e em tamanho natural, com acabamento rústico e nas roupas dos santos, a referência da cultura piauiense. É na oficina de trabalho que mestre Kim raspa e entalha madeira, que aos poucos vai ganhando as formas impressionantes das tão cultuadas esculturas sacras piauienses. A minha inspiração é a obra de Dezinho, as esculturas, a arte sacra de Dezinho. Mas o detalhe é que os rostos, mestre Dezinho, são mais rústicos, são os queixos mais alongados, acabamento mais rústico. E os meus não, as minhas obras têm um acabamento mais delicado, o rosto menor, mas os olhos é bem característico do Dezinho. Os olhos são bem parecidos, mas já a boca é diferente. Para mim é uma terapia quando eu estou trabalhando, nesse trabalho. E cada dia que passa, agora a gente está sendo mais reconhecido, porque antes foi mais difícil, né? Foi pior, mas agora está bem melhor, porque agora nós estamos sendo mais valorizados. Eu até costumo dizer que o centro de casa começou a fazer milagre. A obra de mestre Dezinho ganhou o Brasil e diversas partes do mundo, o que lhe rendeu reconhecimento e diversas homenagens. De composições até o nome dessa central de artesanato aqui em Teresina. e também uma data comemorativa no calendário oficial de eventos do Estado. A Igreja da Vermelha, localizada na zona sul da capital, acabou se tornando um registro histórico desse estilo próprio de mestre Dezinho, que conta em seu acervo com nove peças esculpidas por ele, como anjos, santos e também o altar. A arte santeira do mestre Dezinho, ela é rudimentar. E se mostra de uma beleza tão grande, tão fascinante. Basta que vocês olhem lá na frente, tudo que ele retratou em madeira. Há uma história, e essa história não pode ser desprezada. Então, assim, o mestre Dezinho é alguém que viveu aqui, aqui na cripta era a sua oficina. Então, o mestre Dezinho é nosso e nós somos dele. E essa história continua. A igreja e a comunidade que frequenta a igreja, a gente tem muito cuidado com essas peças, né? A gente tem todo um trabalho de manutenção. Normalmente, a gente chama os discípulos do mestre Dezinho para fazer a conservação das peças, a limpeza, a manutenção. E são pouquíssimas as pessoas que são autorizadas a fazer essa manutenção, né? É uma tarefa, assim, de muito cuidado, muito meticulosa. A gente tem que prestar bastante atenção naquilo que está sendo colocado nas peças. Agora, mais um reconhecimento com uma lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, aprovada nas comissões técnicas e também no plenário da casa, que foi promulgada pelo governo do estado, instituindo o mestre Dezinho como patrono da arte santeira no Piauí. Ofício que, atualmente, é exercido por cerca de 150 artistas no estado. Foi esse trabalho dele que ganhou renome. Ele é um mestre, é um mestre nacional e internacional. Então, nada melhor do que dar a esse homem que projetou a arte santeira do estado o título de patrono da arte santeira. O mestre Dezinho, ele é um dos precursores ou precursor da arte santeira do Piauí. Ele é um dos nossos baluartes. Eles, junto com o mestre Fredito e o mestre Cornélio, foram os que deram início a essa arte tão nobre e tão rica do estado do Piauí. Esse legado do maior nome da arte santeira vive até hoje nas diversas gerações de artesãos, com dons igualmente especiais. Gente como Raimundo Soares Cavalcante ou Mestre Dico, que há mais de 40 anos impressiona pela harmonia e o rigor no acabamento das peças. Eu trabalho muito com esculturas e painéis, mais peças religiosas do que regional. Eu trabalho com regional também. Eu simbolizo o caboclo nordestino com a enxada, com a foice, com o machado, entendeu? Eu simbolizo muito a casa de farinhada. O mestre Dezinho, para mim, é um gênio espetacular, entendeu? Porque ele criou a identidade própria dele. Você vê que os santos dele, a característica do santo dele, não tem quem faça igual. Na coleção do mestre, a Santíssima Trindade e a fachada da Igreja de São Benedito, que traduzem bem o encantamento do povo nordestino em uma poesia visual totalmente esculpida. A nossa arte santeira aqui do Piauí é uma das mais valorizadas do mundo. Por onde eu tenho viajado, por onde eu chego, a nossa arte santeira é os elogios maiores do mundo. É uma arte que eles dizem até que a gente tem uma arte primitiva, uma arte que não tem, não existe, é diferente de todos os outros. De todos os outros estados, de todos os outros países. Música 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 Música